Salve galera do Clássico Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, olha como é que tá aqui o meu passe, tá? Eu já tô no level 50 e hoje eu vou aproveitar essa promoção aqui de 50% de desconto, tá? Com mais 5 níveis da temporada e a gente vai pegar todas essas premiações aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona este modelo aqui, Diablo, tá galera? Mano, eu gostaria de mandar um abraço, um salve super especial aí para o Grande Freg, tá galera? O Freg que patrocinou, que ajudou aqui. Mano, o Grande Freg sempre acompanha o membro mais antigo aqui do canal. E ele me deu aqui, tá galera? Transferiu aqui pra mim a oportunidade para poder estar comprando este nível aqui. Vou comprar 3 níveis aqui, tá? Totalizando mais 15 níveis aí da temporada. Cara, muito obrigado mesmo, Grande Freg, o Eduardo Freg aí, beleza? Você é uma pessoa muito importante, muito especial aqui, beleza? De coração mesmo, cara. Obrigadão o apoio aí do Grande Freg, Eduardo Freg aí, da galera geral também, beleza? Você sempre está aí assistindo, avaliando. A sua avaliação é muito importante aqui no vídeo, beleza? Então se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, viu mano? Eu trago bastante coisas aqui sobre o jogo, entre outros jogos também de sobrevivência. Deixa aí no comentário aí se você assistiu até aqui. Dark, estou aqui, tá? Pro YouTube entender aí que o conteúdo tá sendo relevante, beleza? Então vamos colocar aqui, adquirir estes 5 níveis aí. Cara, obrigado mesmo aí, Grande Freg, mano, de coração. Mano, você é demais, mano. Perfeito, já foi realizado aqui a compra de mais 5 níveis. Sucesso demais, tá? E agora eu vou fazer aqui mais uma compra, beleza, galera? Vamos lá. E olha aí, galera. Caraca, mano! Que legal! A gente chegou no level máximo, praticamente. Agora, adquirir a última caixa aqui, beleza? E totalizando aí, galera, a gente conseguiu mais 6 caixas dessa, fora as outras premiações também. Passe nível 65, galera. Nossa, mano. Caraca, que legal mesmo. Vamos colocar aqui agora em adquirir tudo, tá? Todas as recompensas, Scar, viu? Caixa do Infinito, tampinhas, rações. Mano, que legal, cara! Nova moto aí. Olha o tanto de caixa aqui. Nossa, mano! Mano, estou muito felizão mesmo aqui com... Com essa oportunidade de estar adquirindo o passe. Nossa, velho! Brigadão mesmo aí, viu, mano? O Eduardo aí, muito valeu. Muito valeu! Estou até sem palavras, cara! Essas 10 caixas aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, tá? Porque ainda tem aqui 18 dias. Como eu já estou com 10 caixas, eu não vou abrir elas agora. Eu vou juntar o máximo de caixa possível. Quando estiver faltando mais ou menos a última... Já concluí a última semana. Não tem mais nada. Já juntei o máximo de caixa que eu puder. Eu vou abrir tudo de uma vez, tá, galera? Vou abrir, vou gravar um vídeo. Vamos ver quantas caixas eu vou conseguir juntar durante todo esse tempo, né? Valendo lembrar que eu também comprei os níveis aqui, então, por conta disso, eu estou com bastante caixas agora também, né? Nossa, a ração ali, bem legal. Vamos ver. A moto, eu acho que já vai direto pra lá, né? Vou fazer um vídeo também bem legalzera aqui, abrindo todas essas outras caixas aqui, tá? Infelizmente, lá na roxinha não está tendo mais este drop, né? Pelo que eu pude... Pelo que eu fiquei sabendo. Certo, vamos lá ver o modelo da moto, ok? Já estou aqui. Não sei se a gente vai ganhar ela de presente ou se a gente vai ter que pintar. Vamos descobrir isso agora, tá? Aqui, ela vai estar lá embaixo. Pelo punk... Ah, moleque, é diabla! A gente precisa de tinta vermelha, amarela e preta. Vamos pegar aqui essa tinta. Mas, Bullet, é porque você está com esse violão na mão. Sei lá, mano. Eu passei aqui, ó. Aí eu vi o violão. Falei, mano, deixa eu pegar o violão aqui. Eu nunca usei ele pra nada. Vamos colocar ele aqui de volta aqui, ó. São as armas raras, assim, digamos, que tem no jogo. Então, as tintas estão lá pra trás, tá, galera? Mano, tem que ativar essas bancadas aqui, beleza? Ataque de zumbizinho ali também. As tintas estão aqui, ó. Preta. Vermelha. Amarela. Prontinho. Prontinho. E, galera, uma coisa que eu tenho que falar também é de coração. Eu aceito aí. Brigadão mesmo, mano. Isso ajuda o canal demais, tá? Todas essas... Se você realizar Pix, essas outras opções que tem aí na descrição, eu converto tudo esses valores que eu recebo aqui para o canal, tá? Que nem aqui a evolução da conta. Nossa, moleque! Eu compro um fone novo, um mouse novo. Melhor, eu vou colocar uma facecam. Preciso agora da placa de vídeo. Aí eu converto todas essas... Nossa, sério! Essas ajudas de vocês aqui em conteúdo maluco do céu. Eu não sei não. Nossa, mano. Não, vamos... Olha isso, galera. Que motona, véi. Olha. Nossa, vamos passar por cima. Toma! Vamos passar por cima! Mano, que isso, cara? Lembra aquela... Nossa, aquela banda lá, mano. Tá pega, véi. Que motona. Olha isso. É que não dá pra... Dá pra ver direitinho como é que funciona aqui, né? Olha, elas soltam as chamas, mano, pelo escapamento. Bem legal mesmo, tá, galera? Nossa, véi. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na base aqui, ó. Olha isso, véi. Que legal, mano. O que vocês acharam aí desse... Ih, rapaz. O que vocês acharam desse modelo aqui? Olha, mano. Que modelo incrível. Vou até colocar ela aqui, ó. Pra frente. Mano. Esse aqui é motona, hein? Motona. Gostei. Provavelmente vai ser o que eu mais vou... Eu irei utilizar agora, tá? Olha, mano. Vamos ver aqui que eu vou deixar um... Pra colocar na capa do vídeo, ó. Ah, pega, pega no fogo, ó. Ha, 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 moleque. Tá nóis. Beleza, galera? Nossa, mano. Incrível essa motona aqui, hein? O que vocês acharam, galera? Eu achei ela incrível. Demais, mano. Ó, sucesso. Vamos lá. Perfeito. Muito bom. Beleza, galera? Então vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou aí, já se inscreva. Marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Mais uma vez aí, um abraço especial para o Eduardo Freg. Valeu, cara. Tamo junto. Um grande abraço e fui!